Música Estão telespectadores no mundo todo A novela O Rico e... Horário nobre pelo canal Univision Rede de TV com criança isolada com 1 milhão e 800 mil telespectadores A drama da Record TV que foi exibida no canal Hashtag Rico e Lázaro S Hoje os mais assistidos aparecem ainda uma outra novela da Record Música 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 Música